Olá, bem-vindo a este vídeo sobre a técnica de utilizar o cravo da índia em pontos de acupuntura e auriculoterapia chinesa para o tratamento da dor e de patologias específicas. O cravo da índia é uma especiaria aromática amplamente utilizada na culinária, mas também possui propriedades medicinais notáveis. Nesta aula vamos explorar as funções terapêuticas do cravo da índia, bem como aprender como realizar essa técnica tanto em pontos de acupuntura como na auriculoterapia chinesa. E desta forma o auriculoterapeuta ou acupunturista poderá potencializar os resultados do seu paciente. Mas antes de iniciarmos o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe seu like. Nos ajuda a impulsionar o canal cada vez mais. As funções do cravo da índia na acupuntura e na auriculoterapia chinesa possuem uma relação incrível. O cravo da índia tem sido utilizado há milhares de anos pela medicina tradicional chinesa, devido às suas propriedades terapêuticas. Entre as principais funções dessa especiaria no contexto da acupuntura e da auriculoterapia chinesa, nós podemos destacar primeiro a função analgésica, onde o cravo da índia tem um efeito analgésico, ajudando a aliviar dores agudas e crônicas. A aplicação em pontos específicos pode estimular o alívio da dor em diversas partes do corpo. Também a sua função anti-inflamatória e suas propriedades anti-inflamatórias vão auxiliar no tratamento de condições tanto inflamatórias, como por exemplo, artrite, tendinites e outras doenças que envolvam o processo de inflamação das articulações ou de tecidos. O estímulo também a circulação sanguínea. O cravo da índia tem uma capacidade de melhorar a circulação sanguínea, o que contribui para a regeneração dos tecidos afetados por lesões e acelera o processo de cicatrização. E também tem a função de relaxamento muscular. O uso do cravo da índia em pontos apropriados da acupuntura ou da auriculoterapia chinesa pode auxiliar no relaxamento muscular, aliviando tensões e espasmos. Como realizar a técnica com o cravo da índia? Nós vamos agora explicar. Agora que entendemos as funções terapêuticas do cravo da índia, vamos aprender como aplicá-lo corretamente nas técnicas de acupuntura e de auriculoterapia chinesa. Escolha os pontos de acupuntura ou os pontos auriculares. Se você está realizando a acupuntura, selecione os pontos de acordo com a condição a ser tratada. No caso da auriculoterapia chinesa, identifique os pontos específicos na orelha relacionados à área da dor ou da patologia e pontos relacionados. A preparação do cravo da índia, você deve utilizá-lo, um cravo da índia de boa qualidade. Eles podem ser inteiros ou podem utilizar em pó, dependendo da técnica que você está aplicando no paciente. Certifique-se de que eles estejam limpos e livres de impurezas. A estimulação dos pontos com o cravo da índia escolhido, aplique então suavemente sobre o ponto de acupuntura ou ponto auricular selecionado. Se estiver utilizando o cravo da índia em pó, você pode misturá-lo com um pouco de óleo de massagem para formar uma pasta e em seguida você pode aplicar essa pasta no ponto desejado. Para fixação do cravo da índia, você deve garantir que o cravo da índia permaneça no lugar. Você pode utilizar uma pequena fita adesiva ou um esparadrapo para fixá-lo no ponto de maneira segura. Certifique-se de não aplicar muita pressão para evitar desconforto ao paciente. Também, o tempo de aplicação que deve ser utilizado, ele deve variar entre 15 a 30 minutos, a depender da técnica e da condição específica do seu paciente. Você deve então permanecer o cravo da índia no local por esse tempo. No entanto, é importante levar em consideração a resposta individual do paciente e ajustar o tempo conforme necessário. As orientações ao paciente, explique ao paciente sobre a técnica e as sensações que ele pode experimentar durante o procedimento e instrua-o a comunicar qualquer desconforto ou reação adversa durante ou após a aplicação do cravo da índia. O acompanhamento e avaliação após a aplicação deve ser monitorada e analise também o acompanhamento regular para avaliar a eficácia da técnica e fazer os ajustes conforme o necessário. É importante e fundamental ressaltar que a aplicação do cravo da índia em pontos de acupuntura ou de auriculoterapia chinesa deve ser realizada por profissionais qualificados na área e treinados nessa prática terapêutica. Cada indivíduo é único, portanto, é crucial adaptar a técnica de acordo com a necessidade do paciente e as condições também específicas de cada indivíduo. Concluímos então que a utilização do cravo da índia na acupuntura e na auriculoterapia chinesa é uma abordagem terapêutica muito interessante para o tratamento tanto de dor como de patologias específicas e suas propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, estimulantes da circulação sanguínea e relaxamento muscular podem contribuir significativamente para o alívio dos sintomas e a promoção da saúde. No entretanto, é fundamental realizar essa técnica com conhecimento e habilidade respeitando as indicações e limitações de cada paciente. Sempre busque orientação profissional e qualificada para obter os melhores resultados e garantir assim a segurança do paciente. Olá, gostou desse conteúdo? Então faça um comentário aqui a respeito desse conteúdo o que você gostaria que trouxéssemos em outros vídeos. Também compartilhe esse conteúdo com quem possa estar se beneficiando deste conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo.